Agora, agora, Minuto Real de Saúde. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Olá, quem fala é Daniela Souza, agora com uma notícia de saúde do ABC. A Prefeitura de São Bernardo inaugurou no dia 4 de março o primeiro Centro de Diálise Ambulatorial Público Municipal, visando melhorar a qualidade de vida e a longevidade no tratamento de doentes renais crônicos. Segundo a nota da Prefeitura, o centro localizado no Hospital de Clínicas oferece 12 posições de atendimento, atendendo até 72 pacientes por mês em três turnos. O gerenciamento das vagas será feito pelo Departamento de Regulação Municipal. O secretário de Saúde, doutor Geraldo Regle, anunciou que 20 pacientes já foram deshospitalizados para iniciar o tratamento no novo espaço, com mais pacientes a serem transferidos conforme a melhora clínica. Uma ótima notícia para os moradores de São Bernardo. Oferecimento Santa Márcia Benefícios. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.